Vamos causar a terceira guerra mundial no TikTok, parte 2 Consegui chegar no Monte Everest Agora eu vou ter que chegar lá em cima Cadê o elevador? Uma escalada depois É meio frio aqui em cima Bom, vamos lá, testando, testando Um, dois, é... Oi? Beleza, todos os otakos escutaram Beleza, vamos lá, é... Naruto é um lixo, quem assiste é Kid Eu vou falar uma nova 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 Obrigado.